Fala pessoal, imagina se fosse possível voltar no passado e comprar Bitcoin por apenas 5 mil reais. O que você venderia para comprar o seu Bitcoin, hein? Seu carro, sua casa, seu rim, brincadeiras à partes, com o Bitcoin ultrapassando a casa dos 230 mil reais, o que vemos é uma grande movimentação e muito lucro no mercado das criptomoedas. O que os especialistas dizem é que além do Bitcoin, outras criptomoedas devem crescer muito nos próximos dias ou meses, em especial o Ethereum. Para quem não conhece, o Ethereum é a segunda maior criptomoeda e tem particularidades incríveis para quem quer realizar um bom lucro. O Bitcoin já está mais que o dobro da sua alta histórica no Brasil. Já o Ethereum ainda não atingiu seu pico histórico e grandes analistas dizem que o seu crescimento nos próximos meses será mais explosivo que o crescimento do próprio Bitcoin. Agora, a melhor notícia é poder começar a ganhar Ethereum gratuitamente. Já imaginou? Existe uma comunidade que liberou os cadastros gratuitos somente até amanhã para quem quiser tomar mais conhecimento sobre Ethereum e ainda ganhar seus próprios Ethereum compartilhando a comunidade. É muito sério essa informação. Você vai se cadastrar gratuitamente, vai poder duplicar com as pessoas que você conhece que também irão se cadastrar gratuitamente e ainda irão ganhar dinheiro com você compartilhando essa comunidade. Então não perca tempo. Clique agora no link abaixo da descrição do vídeo, se cadastre, duplique para o máximo de pessoas que você puder e comece agora mesmo a acumular o seu Ethereum. Lembrando que o cadastro é gratuito, só até amanhã. Em breve a gente vai voltar com mais novidades. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri